Música Fala aí pessoal, aqui é o Flávio Rodrigo e vamos para São Caetano em Red Bull Bragantino É a segunda rodada do Campeonato Paulista 2021 É o São Caetano estreando na competição, não jogou na última rodada por conta da final da Copa do Brasil O Palmeiras seria o seu adversário E o São Caetano está no grupo D, com Mirasol, Santos e Guarani Encarando a equipe do Red Bull Bragantino, que vem de empate em casa 0x0 contra o Corinthians O Red Bull Bragantino é o terceiro colocado do grupo C, que tem Ituano, Novo Horizontino e Palmeiras E o São Caetano já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixem seu like aqui no vídeo Me ajudem na divulgação para que os vídeos do Campeonato Paulista continue firme e forte aqui no canal E vem trabalhando na equipe do azulão, São Caetano que conseguiu acesso, foi campeão da Série A2 de 2020 E volta aí a competição da Série A1 Anderson Brás tocou para o Diogo Cardoso, arriscou para o gol Passa com perigo É a primeira finalização da partida Está bem fechadinha ali na entrada da grande área A equipe do Red Bull Bragantino Só acompanhou o goleirão Clayton E sai jogando aqui com o Midier É o Ortiz, domina Ele segura, toca atrás Clayton, faz o lançamento lá na frente Melhor para a equipe do São Caetano Carlinhos está com ela, abriu na esquerda, vem avançando o Charmes Levou, dividiu, tem a marcação em cima Ele pisa na bola Vai ficar para o Diogo Cardoso, pode arriscar para o gol Desvia, olha o perigo Mas a arbitragem está parando tudo e está marcando impedimento Posição avançada do jogador do São Caetano É o Red Bull Bragantino que promete fazer uma grande temporada 2021 Conseguiu fazer aí um grande segundo turno no Campeonato Brasileiro da Série A Chegou até a buscar ali uma vaga na próxima Libertadores Já tem Libertadores desse ano Mas acabou terminando o Brasileirão aí na décima colocação Olha o Arthur, tocou Chegou ali na dividida Melhor para o Caetano Charles Toca para o Anderson Brás Vem avançando o azulão Guilherme Avançou, tocou na frente para a Luizinho Nem carninhos pedindo Abriu a cobertura Legal para a equipe O Red Bull Bragantino que vem avançando É Ninho, toca para a Ítalo Ítalo adiantou na frente Alguns que trabalham ali com o Arthur Tony, termina pela direita Toca para a Guilherme Vem avançando a equipe do São Caetano Jogando em casa Infelizmente sem presença de público Mas com certeza a torcida do São Caetano está presente torcendo Olha o Luizinho domina Girou, batou para o gol Leiton E o goleirão Da equipe do Red Bull Bragantino Essa bola já está na rua aqui pela direita Ele toca para o Ricardo Raul, está com ela Fez a ligação Buscando Elinho Melhor para o Anderson Brás Ele tenta o tapa na frente Buscando o Luizinho Melhor para a cobertura do Red Bull Bragantino Raul tocou para a Ítalo Belo tapa para Elinho Chega Firmin e Tony na cobertura Já estamos com 34 minutos De primeiro tempo Por enquanto 0x0 Olha o São Caetano chegando O líder está na cobertura Ele toca para Léo Ortiz Deove na direita para Aderlan Aderlan adianta para Arthur Ele domina, segura Eita da sequência no lance Recebe um tranco E a arbitragem marca falta É isso aí galera Falta para a equipe Do Red Bull Bragantino E vem em busca da sua primeira vitória Fora de casa Aderlan Toca para a Lídia Dominou Segurou Chega Firmin a marcação Essa bola sobra para a Edmar Adiantou para Elinho Fez um 2 Tony divide Tenta trabalhar por aqui Melhor para a equipe do São Caetano Que tenta armar esse contra-ataque Belo tapa para Carlinhos No meio da marcação Vai sair cara a cara Dividiu Batou para o gol Salvou o Cleitão E o gol Para fora Que chance incrível Teve o Carlinhos Ele dividiu com a marcação Encheu o pé O Cleitão soltou E no rebote Ele mandou para fora Ô Carlinhos Não pode perder um gol desse Lídia Toca para a Léo Ortiz Edmar Domina pela esquerda Pode ser o último lance Desse primeiro tempo Melinho Topou Dividiu Sobrou para Raul E a árbitragem a ponta final É isso aí galera Final de Primeiro tempo Por enquanto São Caetano 0 Red Bull Bragantino Também 0 É isso aí galera E o Red Bull Bragantino Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É Vamos ver aí A postura do São Caetano Que quer os 3 pontos em casa Encarando esse Red Bull Bragantino Que teve como destaque Claudinho No campeonato brasileiro Como craque do Brasileirão Revelação Artilheiro E também aí Um dos meias Da seleção No campeonato Raul Domina Tocou Belo passe para a Ítalo Ajeitou para Claudinho Tem aninho passando Claudinho Segurou Não conseguiu Não conseguiu a sequência Aqui pela meia Venha para a equipe O pé O Luiz Estava ligado E é escanteio Aqui pela direita Vem Claudinho Na cobrança A movimentação Dentro da área Subiu Arthur Pantou para o gol Chega bem ali A zaga E é mais um escanteio Dessa vez Aqui a equipe Do Red Bull Bragantino Ítalo Tocou para Carrinhos Pela troca de passes Claudinho Abriu para Arthur Arthur Domina Segura E por espaço Ricardo Achou Claudinho Dominou Levou Bateu 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 Para o gol Para fora Desvia No meio do caminho É escanteio Parte para cima A equipe Do Red Bull Bragantino Escanteio Para a equipe De Bragança Vem Claudinho Na cobrança A movimentação Dentro da área Olha a bola Lá dentro Perigo Bate Rebate Gira a zaga É Ortiz Toca para Ricardo Arriscou Para o gol Para fora O goleirão Luiz Estava no lance Aí o bate Rebate Bate na área Sobrou a bola ali Para o Ricardo Ele bateu Muito bem Mas ela passou Com perigo E apenas Tiro de meta Já estamos Com 69 minutos De partida Por enquanto 0x0 É um jogo Equilibrado Os dois times Em busca do gol Fernando Toca para Charles Ele segura Acha Caetano Caetano Vem trabalhando Com Carlos Alexandre Recebe novamente O zagueirão Do São Caetano Vem procurando espaço Aqui na linha defensiva Luiz Domina O goleirão Já tenta a ligação Direta Buscando Carlinhos Sabe bem O zagueirão Líder Vem essa bola Arthur Não consegue Dar sequência No lance Melhor para a equipe São Caetano Caetano Domina Segura Tem a movimentação Dos seus jogadores Toca para o goleirão Luiz Que tenta novamente A ligação Lá na frente Mas não é a melhor opção Ítalo Cobertura do Red Bull Bragantino Olha essa descida Sobrou na categoria Melhor para a cobertura Da equipe Do São Caetano Red Bull Bragantino Está em cima É instante Finais de partida Ítalo Dominou Tocou no meio Tira a zaga Raul Está para a linha Dividida Edmar Domina Segura Adianta para o Eninho Eninho tem na movimentação Toca atrás Raul Acha Claudinho Claudinho Está difícil para ele Ricardo Abriu para a Aderlan Escapou bem na direita Ninguém chegou fechando Aderlan cruzou lá dentro Para o gol Tira a zaga Ricardo pressiona Claudinho tenta ficar com a sobra E a arbitragem Aponta a final É isso aí galera Final de partida São Caetano 0 Red Bull Bragantino Também 0 Não faltou chance de gols Os dois goleirões Fecharam As suas metas E Ficou aí O empate É a estreia São Caetano É o segundo empate Da equipe O Red Bull Bragantino É isso aí pessoal Fique ligado aqui no canal Teremos vários jogos Tem clássico nessa rodada Corinthians e Palmeiras Tem Tergirimeiro e São Paulo Santos e Silvia Rubiara Tudo isso e muito mais Você acompanha por aqui Um forte abraço A cada um de vocês Fique ligado aqui no canal E é isso aí Tamo junto Canal do BN8 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau